O Paulo entrou em contato com a gente, nosso ouvinte, né? Mostrando pra gente a questão do asfalto da Avenida Santo Amaro. Segundo ele, o trecho que fica na altura do número 3.900, Santo Amaro é uma avenida bem longa aqui na cidade de São Paulo, já passou pelo programa Asfalto Novo da Prefeitura, o que indica que o serviço não teria sido feito da forma adequada. O Paulo, inclusive, informou pra gente que já viu até pedaços de pneus e calotas no local. Ô Paulo, conta pra gente aí o que está acontecendo na Santo Amaro. Pessoal do Ligados na Cidade, olha, eu estou mostrando aqui o serviço que a subprefeitura, ou prefeitura de Santo Amaro, fez aqui na Avenida Santo Amaro, no número 3.921. Bom, eu acho que a própria imagem mostra a qualidade do serviço. Então, eu não sei mais o que fazer, mas acho que esse é o serviço que eles conseguem prestar pra quem paga os seus impostos. Muito obrigado, Ligados na Cidade. Paulo Almeida, Campo Belo. Muito bem, Paulo Almeida do Campo Belo. A situação está bem feia por aí, de fato, como a gente está vendo. Óbvio, nós vamos entrar em contato com a Prefeitura, com a Regional de Santo Amaro, pra saber o motivo do asfalto estar nesse estado, mesmo depois dos serviços de reparo que foram executados pela Prefeitura. Mas, óbvio, isso precisa ser resolvido logo pra evitar acidentes no local, né? Pode causar, inclusive, acidentes. Eu reforço aqui, com o exemplo do Paulo, pedido pra que você envie pra nossa equipe de produção o seu relato, o seu WhatsApp, em vídeo, contando o que, de fato, está acontecendo na sua rua. Pega o celular, coloca ele deitadinho assim, você coloca ele aqui. Fernando, está acontecendo isso, 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 olha como é que está meu bairro, olha como é que está minha rua, é assim que está aqui, tinha que ser desse jeito. Faça a sua reclamação em vídeo, por dois motivos. Óbvio, nós estamos aqui na TV Jovem Pan, a imagem é importante, e também é importante para reforçar a sua denúncia. O vídeo, não tem como o poder público, a autoridade, ou até mesmo a empresa, em caso de direito consumidor, falar assim, ah, nós vamos checar. Nem precisa, está aqui, ó, a imagem comprova, é desse jeito. A gente está aqui pra isso, tá bom? Mande, 9-31-17-0620. Ligado na cidade.